Entidades ligadas à odontologia se mobilizam para barrar avanço da proposta da formação de profissionais à distância. A decisão sobre essa modalidade de ensino passa pelo Ministério da Educação, mas as entidades, como o Conselho Federal de Odontologia, se opõem a essa proposta, que pode deteriorar a formação de dentistas. Mais informações com Sátiro Sales. O Conselho Federal de Odontologia deflagrou nesta terça-feira um movimento contra a educação à distância de cursos universitários de odontologia. A entidade se mobiliza para elaborar um abaixo-assinado digital durante o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, com cerca de 100 mil participantes. O documento será encaminhado ao Ministério da Educação. A proposta de ensino à distância para os cursos de odontologia tramita no MEC desde 2022 e é criticada por entidades de cirurgiões dentistas e gera uma dura reação de especialistas que defendem a necessidade de uma formação profissional presencial. O argumento das entidades é que essa modalidade de ensino à distância coloca em risco a qualidade da formação dos profissionais e dos atendimentos. Essa ideia, se implementada, porém, vai trazer prejuízos irrecuperáveis à saúde da população. A odontologia não é uma disciplina teórica. O exercício responsável da odontologia resulta de muita prática. Sem uma vivência clínica consistente, o primeiro a ser prejudicado será o paciente. Por isso, fomos contrários a essa iniciativa do governo federal desde o primeiro momento em que ela foi levantada, diz o presidente Juliano Duvalli. O debate sobre a autorização da educação à distância na formação de odontologia surgiu em Portarias do MEC, publicadas em 2022 e 2023. Foi criado, inclusive, um grupo de estudos para avaliar a viabilidade da oferta de cursos que apontou a necessidade da graduação em odontologia na forma presencial. Em novembro, o MEC publicou uma consulta pública sobre o tema e suspendeu por 90 dias os processos de autorização de cursos à distância de odontologia. Há, porém, uma portaria da pasta que prevê a possibilidade de que seja preparada uma proposta de regulamentação de ensino nesse formato. Com informações dos bastidores políticos. Sátiro Sales Olha, o Sátiro Sales traz aí um tema polêmico que não interessa apenas a discussão dentro do ambiente da universidade, do MEC, do Ministério da Educação, que é quem compete autorizar o funcionamento desses cursos dos EADs, os chamados Ensino à Distância. Porque é o seguinte, olha, eu não vejo a odontologia como uma disciplina teórica. não é um curso de filosofia, não é um curso de sociologia, não é um curso de história, por exemplo, onde você realmente pode estabelecer outros critérios de ensino à distância sem que haja tantos prejuízos. Mas é um curso que tem uma carga altíssima de disciplinas teóricas, mas principalmente de disciplinas práticas. Como é que um estudante de medicina, de odontologia, perdão, que está fazendo, por exemplo, um curso desse EAD à distância, como é que ele vai ter essa vivência? A vivência que eu digo é a vivência clínica, de estar dentro de um hospital universitário, por exemplo, de estar numa clínica mantida ali pela universidade para fazer aqueles atendimentos. Quer dizer, eu acho que o primeiro a ser questionado e a ser prejudicado aí é a população, é o paciente. Então, esse é um tema que interessa, de fato, para além dos muros da universidade. Interessa, por exemplo, para a própria população. Que tipo de profissional de odontólogo eu vou ter para me prestar assistência saindo de um curso EAD? Com todo respeito, eu acho até que pode ter casos de pessoas, e aí eu não acho que seja regra, seja exceção, que já tenha alguma prática, seja lá como for, mas que vai regulamentar isso para tornar essa possibilidade de formar profissionais de odontologia nesse formato, eu acho algo realmente muito polêmico. Por isso que eu fico até curioso de saber, mesmo dando um prazo de 90 dias para esse grupo de estudos aí, para apresentar propostas, uma portaria prevendo a possibilidade de preparar uma proposta de regulamentação, Marcos, eu fico imaginando o seguinte, que ideias, que propostas podem sair desse período aí de 90 dias, nesse prazo que foi em que o MEC está com essa consulta popular, para dizer o seguinte, esse formato aqui, dentro dessas regras que nós estamos propondo, dá certo. A distância, mas dá certo, porque realmente é algo que preocupa.